O Narcisista Detesta Sua Felicidade Olá amigos. O narcisista é uma pessoa extremamente infeliz e recalcada. Quanto a isso não temos a menor dúvida. Embora eles querem passar uma imagem de alguém realizado, tranquilo e muito feliz, nada daquilo que estão mostrando é verdade. Eles precisam criar esta falsa ideia como uma espécie de blindagem a tudo que atormenta a sua própria existência. Seu senso de grandeza, de alguém altaneiro, muito acima da média da humanidade, não permite ao narcisista qualquer demonstração de alguém triste, desanimado e fracassado. Com isso vão constantemente apelar para a falsa felicidade. Mas o conteúdo deste vídeo, resolvi fazer para mostrar aquilo que pensa o narcisista e quanto a felicidade alheia. Qual será o conceito da pessoa narcisista quando ver que você está bem, que está feliz e obtendo algum sucesso? É justamente neste ponto que o narcisista mais ficará incomodado com você. A sua felicidade representa um balde de água fria sobre o sentimento de grandeza do abusador. Ele sente que precisa destruir de alguma forma com a sua alegria e partirá imediatamente ao ataque. Julga que ninguém além dele terá o direito de estar bem e feliz. Para demonstrar desprezo ao seu bem-estar, narcisista vai fingir não ver que você está feliz, vai fingir não ouvir nada a respeito das suas conquistas, vai fingir ainda que desconhece coisas ligadas ao sucesso da vítima. Eles são bem mais incisivos neste aspecto, dentro dos relacionamentos amorosos, mas em qualquer outro ambiente ou convivência, o narcisista vai se comportar de forma bastante parecida. Ou seja, no trabalho não vai reconhecer o sucesso do colega, serão péssimos em elogiar um amigo e também na convivência familiar. O narcisista vai fingir ignorância sobre as conquistas dos demais membros da casa. Isso ocorre porque o narcisista não gosta de ver a paz entre as pessoas. Adoram assistir ocorrências onde existe atritos, discussões e discórdias. São seres que vieram ao mundo para praticar o mal e lutar contra, felicidade das pessoas. Pelo fato de não serem felizes, os narcisistas encontram alguma recompensa e alívio quando se certificar de que você também não esteja bem, que você esteja sofrendo com algum episódio. Que você esteja ainda passando por dificuldades e muito infeliz. Em resumo, sua infelicidade significa a suposta felicidade do abusador. Narcisistas não servem como amigos, como colegas, são, indesejados no meio familiar, e principalmente, serão os piores parceiros amorosos para nós. Dentro da convivência amorosa com uma pessoa narcisista, não será muito difícil para você detectar esta característica do abusador depois de algum tempo. Se prestarmos um pouco mais de atenção, vamos notar claros sinais, de que o narcisista embora tenta a todo custo disfarçar esta sua perversidade, tenta encobrir que está incomodado com o seu bem-estar, não vai conseguir. Um grande exemplo é quando você contar alguma coisa importante a seu respeito, a qual deixou você muito feliz. O narcisista vai fingir não estar ouvindo, ou até mesmo poderá encobrir com outro assunto diferente arranjado na hora. Se fazem de alguém extremamente surdos quando o assunto não diz respeito a eles. Mas quando o narcisista está contando alguma vantagem ligada a ele, também não vai deixar que você faça alguma parte, dizendo que já vivenciou o mesmo. Eles mudam de assunto quando perceber que trata-se de coisa boa para você. Não querem reconhecer seus méritos de forma alguma. Seja alguma conquista sua no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra área de atuação em que você tenha obtido alguma vantagem, enfim. A sua felicidade vai afetar negativamente o narcisista a ponto de deixá-lo completamente desconcertado. Mas não vai parar por aí. Não basta se o narcisista se sentir mal com a sua felicidade, ele fará de tudo para atrapalhar, para impedir que você seja ou que esteja feliz em algum momento. Para isso de tudo fará para atrapalhar a sua vida e o seu dia a dia. É por isso que praticam tantos abusos contra as pessoas, principalmente o castigo do silêncio. São formas encontradas pelo abusador para chatear você, aniquilar com o seu lado sentimental e até mesmo prejudicar a sua saúde. Encontram grande satisfação em saber que você está arrasado ou está arrasada sem poder se comunicar. Sabem perfeitamente que uma pessoa quando submetida aos seus abusos, dificilmente estará feliz. Eles querem roubar a nossa paz para nos ver sofrer. Na verdade o narcisista deseja que você abandone a sua luta por momentos melhores. Querem ver o seu conformismo com tudo que está acontecendo. É por isso que dizem, você reclama demais. Quando a vítima esboçar qualquer cansaço ou insatisfação. Este é um narcisista. Alguém que detesta ver você bem e feliz. Uma pessoa do mal que por incrível que pareça, vai se sentir melhor ao ver que você está infeliz e sofrendo. Eles até vão tentar fingir para disfarçar sua real intenção, para não dar tanta demonstração da sua maldade. Mas na verdade querem apenas o seu mal e ver você triste. Isso não quer dizer que o narcisista vai ficar feliz, pois eles nunca ficam felizes. Ele vai sentir uma satisfação, vendo como recompensa pelo dano que causou na vítima. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal se você chegou agora neste espaço. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostou. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.